Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 Jogando com Brandeburgo rumo aos super soldados e... Galera, isso aqui tá sendo gravado ao vivo, tá? Tô aqui na Twitch, o link tá na descrição, se você não me segue na Twitch ainda, o link tá na descrição E rolou um pequeno revert aqui pelo seguinte, galera Novgorod... Eu preciso atacar Novgorod porque eu preciso, pelo menos, essa província aqui Como eu acho que eu já tinha comentado no episódio anterior Contudo, Novgorod é aliado da Lituânia, certo? Novgorod é aliado da Lituânia, isso é bem problemático, pra falar a verdade A Lituânia, eu estou em guerra com ela exatamente agora, tá? A Lituânia tá lá do outro lado, tá vendo? Ela veio com o Kobeligenito aqui na guerra de coalizão Eu venci essa guerra com eles, né? Só que antes de vencer eu declarei guerra contra Novgorod Porque Novgorod... Porque a Lituânia, depois de alguns meses, não deveria entrar na guerra contra Novgorod Até seis meses, até onde vai o meu conhecimento, a Lituânia pode ser chamada em call to arms, numa guerra defensiva Então eu esperei mais de seis meses, na verdade eu esperei um ano E daí então eu finalizei essa guerra, eu perdi coisas horrores aqui, porque a Polônia me abandonou e tudo mais, mas enfim E depois, em teoria, era só eu vencer a guerra contra Novgorod e pegar a província que eu queria e seria isso, estaria maravilhoso Contudo, Novgorod ainda chamou a Lituânia Eu não sei se isso é algum update, eu não sei o que aconteceu, mas o fato é Agora a IA chama a outra IA, mesmo que se passe muito tempo nas guerras defensivas, tá? Basicamente isso, antigamente não era assim, eu juro que não era Já fala para a turma do vídeo, deixar o like e se inscrever É isso aí galera, deixa o like e se inscreve aí no canal, se você não é inscrito, muito bem Eu vou ficar sentadinho aqui, tranquilo Vou fazer um exércitozinho aqui para colocar ele em cima dessa SIG aqui, para que essa SIG aconteça, né? Esses caras não me tragam surpresas E eu vou ficar monitorando essas SIGs aqui, que a Lituânia pode ter muitos problemas nesse lado aqui, né? Eu pretendo tirar verde e tudo mais aqui da guerra Na verdade você talvez já devesse sair da guerra, né? Esse cara aqui talvez já pudesse sair da guerra É, ele já sai Posso pegar War Reparations? Posso Três vai vir para mim, três para... para quem? Três do 4 para mim é isso Pode ser, whatever Pode sair da guerra Mas isso aqui pelo menos libera o meu exército, não, eu vou fazer isso aqui sim Teoria, estou perdendo dinheiro, mas tudo bem Vou pegar, obviamente, ideias inovativas, né? Super soldado, você tem que ter ideias inovativas Não tem jeito Usburg e Verden, eu não pretendo lidar com esses caras Mas eu vou aproveitar e fazer SIG aqui em cima Vou fazer a Lituânia também Ganhar um pouco de War Exaustion aqui Já que a Polônia... Bom, eu precisaria que a Polônia fizesse essa SIG aqui mesmo Só que esses caras vêm para cá, vamos fazer essas SIGs aqui Vou ficar de olho só se ele não tem exército aqui dando a volta Para me pegar, né? Seria bem ruim A Polônia... Ela está fazendo SIG na capital de Usburg, isso é bom Se o Usburg quisesse entregar, eu aceito Ainda não SIG militar da Ordem Livoniana, pode passar SIG feita Shift Consolidante Na verdade, vem para cá Shift Consolidante em você também Vem para cá Na verdade, vamos pegar essa grana aqui Provavelmente tem Spoils É, de fato tem Vem para cá e vem para cá Shift Consolidante em você também Vem para cá Eu preciso de um regimento aqui Você tem SIG? Tem Então, ok Quero que essa SIG aqui continue Deixar um regimento a mais ali Só para essa SIG não parar Polônia, como é que você está aqui embaixo? Não na melhor condição Verda, você já se entrega, né? Perfeito Então, se entregue, me dê grana Dá 9 do Katz Uau! Transfer Trade Power E remova sua aliança com a Pomerânia E é isso Tchau Menos 1 Perfeito Vou colocar um regimento aqui Quem sabe meus vassalos venham me ajudando Uau! O que está rolando aqui? Batalhazinha de leve? Nem vi Tranquilo, né? Esse forte aqui vai segurar esses caras por muito tempo, galera Está bem sossegado Uau! De onde você saiu? Está doido? Você não pode fazer isso aí e achar que está de boa What? Suicide Man? Ele realmente acha que ele vai ganhar isso aqui? O que foi isso? Tipo, tinha zilhões de coisas melhor que esse cara poderia fazer Ele escolheu a pior entre elas Boa noite, meu querido Estou com sono para caramba É um nick muito bom Essa sede aqui caiu Eu vou passar ela para a Magdeburg segurar, por favor Deixa eu reunir meus exércitos Provavelmente eu vou brigar um pouquinho com a Lituânia Que não deu tequiap ainda Vou tentar remover um pouquinho Eliminar aqui um pouquinho os problemas da Polônia Para que ela não me abandone na guerra Importante Ficar de olho se esses caras vão subir em cima de mim ou não Subir para cima, né? De mim, melhor dizendo Isso aqui caiu Deixe Papal influência ou sinto prestígio? Me dê a influência Papal Inclusive eu estou fazendo muito pouca influência Papal Deve nem estar fazendo mais Isso aqui já foi retomado de alguma forma, né? Isso aqui ainda não caiu, obviamente Aquele cara ali está sofrendo um atrito infinito E assim vai A gente já tem até manpower ali na reserva Então está maravilhoso Você tomou a capital dos caras Tá, isso é ruim Como é que você está, Polônia? Eu estou em mídia o entusiasmo Para esses caras saírem da guerra daqui para ali Posso justificar aqui A gente sabe que declarar guerra aqui não quer dizer nada Isso aqui nunca funcionou A gente sabe disso Então o que eu posso fazer? Eu posso tentar causar O máximo de War Exaltion possível Para esses caras Vou tentar pegar esse regimento aqui Que está solto Perfeito Tem 10k Será que ele quebra siege? Será que ele quebra siege? Deixa eu olhar Você está vindo para cá Isso aqui é bom Tec 4 Isso aqui é Farmland Isso aqui também é Isso aqui é Moldávia Eu vou ajudar a Moldávia Eu vou ajudar a Moldávia Esse cara aqui está longe Uou Me ferrei Nossa Me ferrei muito Nem tanto que ele desistiu Meu Deus Que sorte A Polônia está se livrando ali Isso é bom Ela está em mídia o entusiasmo Tem que ficar de olho nela Os caras quebraram as duas cidades Maravilhoso Os dois lugares caíram Isso aqui é um Forte nível 2 Demora anos para cair Então Você poderia não fazer isso Com meus vassalos Parar de Bolinar meus vassalos Não é legal Esse cara já se entrega Com certeza já se entrega Se eu pegar o Humiliate Você vai me odiar Você vai me odiar por isso 20 pontos Uau Se eu te entregar isso aqui Você continua me odiando Essa guerra aqui não vai dar para fazer muito Não tem o que fazer Vai ter que ser isso aqui War Reparations Talvez War Reparations ainda me dá menos 20 É só grana mesmo Que a gente vai conseguir aqui E eu não vou conseguir declarar a guerra Ainda em Novgorod Eu queria aumentar um pouquinho O War Exhaustion da Lituânia Mas eu não acho que é hora Contudo a Lituânia está enfraquecida agora Muscavi provavelmente Em algum momento vai declarar a guerra na Lituânia Quer ver? Olha só Muscavi tem interesse nesse lugar aqui E ele tem interesse em Novgorod também Então Muscavi está bem travado ali Eu vou encerrar essa guerra aqui Porque não tem Não faz sentido eu continuar nessa guerra Ela não vai me dar mais nada O que ela poderia me dar Ela já me deu Não tem mais nada que eu possa pedir aqui Talvez Qualquer coisa que eu pedir a mais aqui Endriver Essas coisas aqui você deixa Você não me enche Isso é bom Tira sua aliança com esse cara E principalmente com a Escócia Isso aqui está Me quebrando as pernas E fora que faz O tratado ser um pouco mais longo Então ok Vamos sair dessa guerra Vou posicionar esses caras aqui Para eu parar de brigar Com rebeldes Se quiser tudo sendo feito core Eu quero dar uma olhada aqui A Lituânia vem e vem por muito Vem e vem por muito Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar a Lituânia Na minha amiguinha De alguma forma Está com menos 11 ali nesse momento 9 Gorota É eu acho que eu vou fazer um claim aqui Em Neva também Acho que vale a pena Deixa eu diminuir aqui A quantidade de grana Que eu pago para o meu exército Está ok aqui também Deixa eu ver como é que estão Meus vassalos 3 de débito Você consegue pagar aqui no alí Você está com 26 Vou pagar desse cara Porque assim ele vai ficar O Liberty Desire ainda menor Em relação a mim Perfeito Nós temos uma grana Mas temos dinheiro Ganhamos uma grana Estamos ganhando War Reparations Não está bem Sossegado Agora eu tenho que Aproveitar oportunidades aqui Vamos ver o que dá para fazer De oportunidade daqui a pouco Você vem para cá Não adianta eu colocar exército ali Porque eu não vou atacar 9 Gorota tão cedo E nem esse cara Vou ficar de olho Enquanto meus Meus tratados de paz Aqui vão acabar Vitória Você poderia parar De me odiar Tipo assim Poderia Não seria ruim Uma coisa importante Estou coletando dinheiro aqui Estou Estou fazendo mais 2 Ducatos aqui Uau Isso é bom E quantos Ducatos aqui? Aqui na verdade Faço mais 2 aqui Então beleza Estou fazendo 4 Ducatos de comércio Construction time Isso aqui não vai rolar Eu tenho que desabilitar Isso aqui Não tem Não tem nenhum edito ativo ainda não Não tem mais nenhum edito ativo Toma esse monopólio Me dê os pontos Perfeito Second support Deixa eu entregar mais um lugar Para vocês Vou dizer esse lugar aqui Não tem problema não E Isso aqui E isso aqui E vocês Caramba Vocês não dá para fazer nada Tem que esperar subir Esses pontos aí Deixa eu fazer Prestige decay Ou Vamos pegar essa tech aqui Com certeza Vamos fazer Prestige decay Isso me deu inovativeness Espero que sim né É a melhor inovativeness do mundo Mas Melhor do que nada Já tenho 25 pontos aqui Deixa eu justificar Nesse lugarzinho aqui Perfeito Chamar esse cara de volta Quero dar um Uma coisa que faz tempo Que a gente não olha Nossas instituições né Começando a se espalhar por aqui Deixa eu até ver Essa velocidade Que está acontecendo 0.07 Fala sério Uau Isso aqui é esse estado Isso aqui é esse estado Você está Espalhando em 0.65 Você em 0.43 Você em 0.96 Isso aqui é esse estado Eu vou ativar Advancement effort Em todos os lugares Provavelmente Nós vamos gastar Uma grana Com isso aqui Mas vale a pena Ok Então Ana Você quer fazer Rare Magic comigo? Deveria Deveria querer Não vai me aceitar Tão cedo Ser aliado Só de Brandeburg É melhor você Arrumar melhores aliados Esse exército Está aqui fazendo Sabe-se lá Deus o que Vamos olhar galera Se eu declarar guerra aqui A Dinamarca vem Só que a Dinamarca Está em Tech 5 Não Então nós não queremos Mexer com a Dinamarca Se eu declarar guerra aqui Vem Tipo O mundo inteiro Então É um cara Que nós não queremos Declarar guerra Se eu declarar guerra aqui Não vem ninguém Não vem ninguém Então pronto É você Você está Se defendendo contra Monster ainda Tem mais alguma coisa Já acontecendo? Não Então eu posso pegar essas coisas O cara vai só pegar a capital E nós vamos declarar essa guerra Meu objetivo vai ser esse aqui Mas na verdade não Você poderia me dar acesso militar Por favor Tenho que pegar acesso militar Com você também Tá Eu preciso de acesso militar Com esse cara aqui também Pronto Agora eu consigo Viu só galera Tudo planejado Hello 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 Fazer SIG nesses dois lugares Esse cara vai conseguir Fazer SIG só na capital E é isso Enquanto isso Nós melhoramos a relação Com os Outraged Nations Quem são meus inimigos mesmo Que eu não me lembro Pomerânia Brusnwick E Nove Gorota Pera aí Brusnwick é você Eu quero cancelar Os pedidos de acesso militar Que eu fiz Pera aí Não vai embora não Vamos cancelar esses pedidos aqui Onde mais eu pedi aqui né Pronto Agora você continua Melhorando a relação Com os Outraged Nations Aqui Eu vou diminuir A quantidade de grana Que eu pago Para o meu exército Não precisa de eu pagar Essa quantidade aí Eles tem 4k Eu tenho que tomar cuidado Na verdade Eu tenho meus vassalos Tá tranquilo Tá super tranquilo Esse cara não vai pra lá E aí E eu não gostaria De pagar por esses fortes Não acho que ele vai Dar a volta do mundo E vir pra esses fortes aqui A Lituânia tá Envolvida aqui né Pera aí então Você ainda vem né Whatever Polônia Declarou guerra Declarou guerra Na Ordem Teutônica Pode ser Tipo Tanto faz Eu não faço questão Dessa Talvez eu fizesse É Não faço não Tá Eu preciso fazer Core nesses lugares Isso aqui já é Core Mas eu Ah Eu não tenho Só meio estado Isso aqui Nesse lugar aqui Eu tenho que fazer Core Nesse lugar aqui Em Denzing Porque ele é um importantíssimo Centro de Comércio Vale muito a pena Ter ele como Core Além disso Deixa eu ver Quanto que Provavelmente Esses caras vão Ficar acima Do Liberty Design Eles vão É eles vão A influência dele Vai subir demais Mas eu posso tirar você daqui Hamburguês Vocês estão Só por conta disso aqui Não sei por que Vai descer 30 pontos Uau Não vai subir o suficiente Mas pelo menos Vocês não vão ficar Grilados comigo Quero entregar o lugar certo Pra vocês Porque eu quero fazer O uso desse lugar Ok Outro lugar que eu preciso Transformar Ops 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 Isso aqui Memel Então eu tenho que fazer Core nisso aqui 67 pontos E Core nisso aqui Que é 46 pontos A Riga Eu acho que eu já fiz Já entrei aqui Com os burgueses Inclusive Por garantia Deixa eu pegar um regimento Aqui E entregar aqui Eu preciso que essa guerra Aqui acabe Pra que eu consiga Finalizar a minha Colocar ali Vou sofrer um pouco De coisa Mas tudo bem O que que tá rolando aqui Advisor com os 15 A nobreza vai ficar grilada E o clero vai ficar grilado Não gostei É Não gostei nem um dos dois Pra falar a verdade Mas tudo bem Olha isso Eu não li o evento Da forma Correta E agora Estamos indo A passos largos Rumo a um desastre Certo Em maio de 66 Ele vai diminuir 20 pontos Então tá tranquilo Só que agora Todos os estados Me odeiam Exatamente como nós queríamos Nove gorota Me anunciou como rival É isso Tamo junto Nove gorota Os caras aqui Tá em guerra Se defendendo Quando a De memes De management Tem Que é você Você tá em guerra Contra Verden Mecklenburg E East Freisia Influência acabou Diminuiu Perfeito Então o desastre Também desativou Litônia Tá em guerra Não Litônia Fez paz Pera Você declarou uma guerra Também que você não pegou nada Foi tipo isso Exatamente tipo isso Você tá em guerra Contra a Polônia Apenas Cara Como que a Polônia Tá perdendo essa guerra Vai entender O que que rolou Você passou a reforma Ok Ok Monster não vai poder Pegar nada Eu travei os caras Legal aqui Total de paz Vai expirar Com a Pomerânia Já Não Com o Friesland Caifa Etc Ok Isso aqui não cai Por nada também Aí aqui tá Não tá bem não Meu meu Lucas Fazendo zoeira Bom Falando em episódio Eu preciso encerrar Isso aqui galera Meu nome é Oaka Mais que é um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau tchau